Quais são os erros mais comuns que você já verificou em todo o tempo da sua carreira nas empresas e como elas poderiam melhorar esses erros comuns? O que eu tenho observado bastante, o principal erro é relacionado à alta gestão, desenvolvendo iniciativas voltadas para a segurança da informação. Às vezes, quando se fala em segurança da informação, implantar uma política de segurança, implantar uma nova tecnologia que vinha a favorecer a segurança, ocorre mais a nível técnico. Então, quando você vai no nível técnico, todo mundo conhece, todo mundo sabe do que precisa ser feito. Só que quando você leva isso para o nível gestor, quem decide, quem põe a grana no projeto, já começa a haver corte, já começa a ter uma certa ressalva. Não, porque isso aqui já está gerando despesa. A gestão costuma ver a TI como gasto, quando, na verdade, a visão deveria ser outra. A TI precisa acompanhar lado a lado, a gestão precisa estar lado a lado com a TI justamente para isso, para resolver esses problemas que vêm a acontecer. Deixar de ver a TI simplesmente como um núcleo de gastos, passar a desenvolver iniciativas voltadas à segurança da informação, a essa conscientização que eu falei lá atrás. Eu acho que o principal erro é esse, a falta de visão de alguns gestores. Eu acho que esse é o principal problema. Perfeito. Lembrando para você que está assistindo ou ouvindo, que tem cursos aí, né, de Forense Digital, no site Academia de Forense Digital, link vai estar na descrição e também aparecendo aí no vídeo, para você que está assistindo, link na descrição. Perfeito? 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 Perfeito?